Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa vídeo aula então, dando continuidade à implementação da nossa camada DAO e testes em cima dela, eu vou fazer os testes em cima do usuário agora. O usuário, ele vai ser basicamente, o problema nosso vai ser o campo do tipo Caracter. Então, vou mostrar para vocês como que eu trabalho com campos do tipo Caracter. Caracter em resumo é uma letra só. Então, vamos lá, começar então. Vou criar aqui o usuário DAO. Lembrando que a criação do DAO é bem simples, ou seja, como a gente está... Opa, é usuário. Acabei de deixar eu renomear aqui. Usuário DAO, pronto. Eu só tenho que herdar ela do genérico, então sem dor de cabeça. O mais chato é fazer o teste mesmo. Criei aqui o nosso usuário DAO. Aí, vou criar aqui um usuário DAO teste. Usuário, opa, usuário DAO teste. E, seguindo a mesma filosofia das outras videoaulas, vou fazer o salvar. Fazendo salvar. Vou criar aqui o usuário que eu quero salvar, né? Então, vou criar um usuário aqui. E o usuário, eu tenho que preencher os seguintes campos. Eu tenho que preencher o ativo. Eu tenho que preencher o código que eu não preciso, é autoincremento. Eu tenho que preencher a pessoa. E, eu também tenho que preencher a senha. E, tenho que preencher o tipo. O ativo é campo boolean. Na aula passada, eu mostrei para vocês como que eu trabalhava com campos boolean. Então, eu venho aqui, vou colocar aquele ativo. Vou colocar aqui, sim. Aí, o que eu vou fazer aqui? Aqui, eu vou pesquisar uma pessoa. Então, eu vou pesquisar uma pessoa aqui. Vou pesquisar usando o pessoa DAO, né? Vou pesquisar a pessoa. Opa, deixa eu só acertar. Criar a pessoa aqui. Lembrando que eu tenho duas pessoas cadastradas no meu. No meu, as pessoas são código 1. Deixa eu fechar aqui. Código 1 e código 2. Eu vou criar um usuário aqui para o Sérgio. Código 1. Então, eu vou vir aqui, vou criar, vou buscar o Sérgio. Opa. Vou mandar buscar aqui o Sérgio. Código 1L. Se você quiser ter certeza, só para fazer uma coisa diferente, você pode mandar imprimir a pessoa aqui. Então, eu posso ver aqui. Sysout. Aí, pessoa. Encontrada. Aí, eu posso imprimir os dados da pessoa, se você quiser. Lógico que são vários. Então, vai ser lá, tem que imprimir. Não vou colocar todos os dados, não. Vou colocar só o nome, por exemplo. Então, nome, dois pontos. Aí, você pode imprimir aqui. Pessoa.get.nome. Colocar o nome e o CPF já está bom. O nome e o CPF. Aí, fica como desafio para vocês imprimir o restante. Lembrando que essa impressão aqui não influencia em nada. É só para a gente ter certeza quem que foi pesquisado. Aí, então, a pessoa vai ser preenchida aqui. Vai ser preenchida aqui. A senha, por enquanto, a gente não está trabalhando com criptografia. Ou seja, então, você digita qualquer coisa aí. A senha do meu vai ser Q1W2E3R4. Eu vou gravar depois de uma videoaula só para mostrar como que eu posso fazer criptografia nesse caso aqui. Então, para criptografar, eu posso usar um algoritmo próprio, como eu posso pegar uma biblioteca pronta. No nosso caso, eu vou usar a biblioteca pronta. Aí, eu vou gravar uma videoaula só para isso. A novidade dessa videoaula é o tipo, que é caractere. O caractere é só você colocar aspas simples e colocar, por exemplo, uma letra. Para mim, eu vou fazer assim. A vai ser administrador. G vai ser gerente. B, balconista. E por aí segue. Então, eu vou usar uma letra. A, no caso, para mim, vai representar administrador. E aí, eu crio o usuário down para salvar. Usuário down. Usuário down. Salvar. Passando o usuário aqui. Pronto. Fechamos o nosso salvar. Só uma mensagem aqui para ficar. Usuário. Salvo com sucesso. Então, vamos ver aqui como rodar ele. O botão direito. Run as. JUnity Test. Então, aqui, ele pesquisou a pessoa. Ele encontrou o Sérgio. E aí, ele mandou inserir o usuário. Só para a gente ter certeza aqui no banco. Vou listar o usuário para vocês verem. Está aqui. Tipo, letra A. Está aqui. Tipo A. Então, perfeito. Ou seja, ele foi lá e fez a parte referente a usuário. Ele gravou como administrador para mim. Então, pessoal. Perceba que é bem simples quando eu quero salvar tipo caractere. Só lembrando o tipo de erro que pode acontecer. Se você pesquisar uma pessoa que não existe. Na hora que você tentar preencher o usuário. Ele vai dar erro de pessoa nula. Ou seja, ele vai falar que você está tentando salvar um usuário. Com uma pessoa que não existe. Então, toma só esse cuidado. Bem, pessoal. Com isso, então, eu fecho essa videoaula. Onde eu queria mostrar como trabalhar com campos do tipo caractere. Que é só essa linha aqui. Com essa videoaula, dá para vocês fecharem toda a camada down. Já dá para fazer tudo já. Não tem nenhum campo de diferente. É só agora seguir a modelagem. A minha ou a de vocês. E ir criando cada uma das chaves estrangeiras. Campos tipo reais, inteiro, texto, caractere. E por aí segue. A única coisa que eu vou gravar uma videoaula agora. Só para mostrar. Por exemplo. No caso aqui da venda. Ela tem duas chaves estrangeiras. Uma chave estrangeira de cliente. E uma chave estrangeira de funcionário. O item venda. Ele também tem duas chaves estrangeiras. Pessoal, trabalhar com uma chave estrangeira. Com duas, com três, com vinte. É o mesmo princípio. O que você tem que fazer? Você cria o down dele. Pesquisa ele. Pronto. A única diferença aqui. Que você vai ter que trabalhar com... Opa. Acabei abrindo errado aqui. Você vai ter que trabalhar. Por exemplo. No caso da venda. Você vai ter que trabalhar com dois, três downs. O cliente down para achar o cliente. O funcionário down para achar o funcionário. E o venda down para mandar salvar. O item venda é a mesma coisa. Você vai trabalhar com três down. O item venda para salvar ele mesmo. Mas você vai precisar do produto down e o venda down para pesquisar as duas chaves estrangeiras. Mas eu deixo isso como desafio para vocês. Quem tiver algum problema aí, só posta uma dúvida aí nos comentários. Então pessoal, com isso nós fechamos aí a nossa camada down. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar aquela força curtindo e compartilhando o canal. A gente se vê na próxima. Onde a gente vai dar continuidade ao nosso projeto. Abraços. Até a próxima.